Então, como temos vindo a fazer às terças-feiras, nós temos aquilo que chamamos o Clube Executivo, é uma reunião dedicada aos empresários, mas também a todas as pessoas que querem aprender certas questões de gestão que faz com que você, no seu emprego, com certeza será privilegiado. Porquê? Porque vai conseguir fazer coisas que outros não vão conseguir. É também dedicado aos jovens que, quem sabe, também sentem que têm chamada para serem empresários. Houve uma altura, há uns anos atrás, em que eu fazia muitos seminários, por exemplo, em Angola e em Moçambique, e hoje temos literalmente milhares de... já não são jovens, entretanto casaram e têm negócios, e, portanto, eles aprenderam e você também vai aprender. A semana passada estávamos a falar sobre o tema de como... como é que era? Como ter negócio... fazer uma loja online e vamos continuar com esse tema. Muita gente falou que foi muito bom para eles, entretanto. Então, temos aqui o Dr. João Dias e o Bispo Rafael. Vamos lá então ouvi-los. Sim. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Então, nós estamos aqui de volta para falar a respeito desse tema, que eu tenho certeza que é um tema que aguça a curiosidade das pessoas, porque também é um tema atual. É um tema atual, é um tempo em que nós estamos e precisamos de reinventar, precisamos de buscar novas oportunidades. Sabemos que fazer as mesmas coisas de antigamente não vão produzir os mesmos resultados. Então, precisamos buscar novas tendências, buscar novas maneiras de fazer as coisas. Até porque as pessoas mudaram os seus hábitos, muitos estão confinados, muitos estão fechados em casa. Eu sei que não estamos a falar apenas aqui para Portugal, nós estamos a falar para a Europa toda, para o mundo inteiro, através das várias plataformas onde este programa é transmitido. Então, em todo o lado, em todo o mundo, as pessoas estão confinadas, todos mudaram os hábitos de compra e nós também temos que adaptar a nossa forma de mostrar os nossos produtos, mais que não seja como uma montra. Algumas pessoas que me falaram sobre o que aconteceu aqui a semana passada, estavam a dizer, mas eu vender, a parte de mandar o meu material, não dá para mandar pelo correio, o meu material não dá para fazer por distribuidora. Então, mas uso como uma montra, nem que seja o mesmo formato de entrega que você já tinha antes, as suas carrinhas, o seu pessoal, mas tem que ter uma montra porque as pessoas já não vão à loja. Então, há aqui várias valências e penso que a partir de hoje vamos disponibilizar que as pessoas possam-nos lançar perguntas pelo WhatsApp também, do Basta Querer. Podemos? Podemos. Não, não, tinha ideia que tínhamos falado. Podemos. Podemos. Então, eu tinha essa ideia, peço imensa desculpa. Mas, a partir de agora, podem mandar as vossas perguntas também em tempo real pelo WhatsApp, para, mesmo que não respondamos hoje, podemos responder através da mesma ferramenta do WhatsApp ou por telefone. Joca, doutor... Não, é como você quiser. Mesmo nós temos também o site da Curiacos-Negócios, e no site da Curiacos-Negócios você pode entrar lá e tem também um campo, que é de enviar perguntas. Um formulário. Um formulário, que você também pode, através deste formulário, enviar também as suas informações ou pedidos ou solicitações. Sim. Porque aqui a questão é ajudar-nos uns aos outros. A ideia é, quanto mais você mostrar a sua realidade, mais nós podemos tentar ajudar a adaptar essa realidade ao formato digital, ao formato internet. Porque muitas questões são coisas muito práticas, e já entrando, se calhar, um bocadinho no tema, como registrar um domínio. Então, registrar um domínio é muito fácil. A questão é, você vai a qualquer motor de busca e coloca registrar domínio, e há milhares de sites onde pode comprar o domínio. A questão é, o que é que você precisa? E aí é o que nós podemos ajudar um bocadinho. Você precisa apenas do domínio? O domínio é como se fosse uma matrícula. Você escreve aquilo e aquilo indica para um sítio. Esse sítio tem que existir, tem que haver um alojamento. Então, aí já é outra necessidade. E que tipo de alojamento você precisa? Vai carregar muitas fotos, precisa de muito espaço em disco. Vai carregar poucas fotos, precisa de pouco espaço em disco. Vai direcionar apenas para uma página no Facebook. Então, aí nem sequer precisa de alojamento, só precisa do domínio. Vai ter muitas caixas de e-mail. Então, aí é perceber que necessidades é que o utilizador tem, é como quando compra um carro, não é? Eu preciso de um carro, dois lugares, ou quatro lugares, ou sete lugares, ou uma carrinha de caixa aberta, ou um autocarro. Então, há muitas necessidades diferentes e o utilizador, você, tem que perceber que necessidades é que tem antes de adquirir o serviço. Muitas vezes, e o meu conselho já a semana passada é, mais vale contratar alguém que o apoie nesse serviço do que se calhar mergulhar numa coisa que não domina. Então, é importante perceber o que precisa, e nós falámos muito sobre isso na semana passada, se calhar muitos estão numa fase em que precisam apenas de uma página no Facebook, uma página no Instagram, ou noutra plataforma do género, e mostrar o que têm disponível, e começar daí a subir os degraus até ter o tal mega site. Outros já estão numa fase em que precisam de um mega site, e se calhar precisam só de pequenos ajustes para aprimorar a estratégia. Mas o importante é você perceber onde está, faz muito um bocadinho aquela análise SWOT, que se fala muito no Clube Executivo, perceber onde nós estamos, os pontos, as fraquezas, o mercado, e vamos falar também sobre o mercado hoje, penso, assim, está na grelha de hoje. Vamos falar um bocadinho também sobre o mercado para perceber-se exatamente em que ponto é que você está. Exatamente, se a pessoa não sabe onde está, ela não sabe o que ela precisa, e perde as oportunidades. Até uma coisa que, até voltando um pouquinho, de algo que você falou em relação a ser uma montra, nós estávamos até falando outro dia a respeito de algumas pessoas que têm restaurante, e que usaram as redes sociais, por exemplo, como uma montra, e depois a pessoa por ver na montra, vamos dizer assim, digital. Não precisaram de investir em distribuição, não precisaram de investir em entrega, não precisaram de investir em publicidade, as pessoas já lá estavam, só precisaram de ser relembradas de que nós continuamos abertos, nós continuamos a ter aqueles pratos que você delicia, vocês passam a ouvir a falar de comida neste programa, agora que eu estou a pensar, eu também já estou a cair nessa, mas aqueles pratos deliciosos que você está habituado, continuam a ser disponibilizados, você só tem que vir buscar depois de ter encomendado mandando uma mensagem, e o negócio funciona na mesma, não é preciso uma mega estrutura, é só preciso ter a vontade, e neste caso eles têm a vantagem que já têm as pessoas lá, quando nós já temos uma página de Facebook que tem alguma atração, que já tem algumas pessoas, idealmente pessoas que são realmente clientes da loja, então fica fácil, porque é fácil criar o engajamento que os brasileiros usam, o envolvimento que faz com que as coisas aconteçam mais rapidamente. Exato, agora uma coisa também que sempre chegaram a questionar era em relação à questão da descrição, até uma coisa que a gente também estava falando, que é algo importante, porque se você não fizer uma boa descrição do seu produto na internet, você vai gerar mais dúvida do que solução. Exatamente, a descrição deve responder às respostas básicas de qualquer comunicação, que é onde, quem, como, porquê. É um bocadinho o básico, mas o óbvio, não é? E depois, dependendo dos produtos, há produtos que funcionam muito bem com eufemismos. No imobiliário, e por acaso o exemplo que tu colocaste no nosso alinhamento hoje é de imobiliário, mas o imobiliário está cheio de eufemismos, não é? Porque é próximo de muitos transportes públicos, quer dizer que estás a meia hora à pedra para ajudar o autocarro. Porque eles embelezam tudo, vista parcial do mar, quer dizer que tens que te pendurar na varanda, assim com o braço, para conseguires ver lá ao fundo um bocadinho do mar. Então, eles têm um embelezar na linguagem e o consumidor está habituado a isso, porque diz sempre, a melhor performance, o mais baixo preço, as coisas são embelezadas e são ditas de uma maneira que o consumidor agarra. E isso é muito importante. Então, em vez de dizer apenas, isto é um telemóvel, não. Este telemóvel está disponível nas cores XY, H, Z, tem uma performance fora do normal, tem câmaras que tiram fotografias e as pessoas ficam mais bonitas, mesmo que as pessoas sejam feias, mas não é mentira. É verdade, porque os telefones agora têm um software que tu instalas. Mas a questão é, não é apenas só dizer a verdade, é dizer a verdade de uma forma interessante. E aí eu dou sempre o exemplo do homem e da mulher, não é? Quando tu conheceste a Estela, tu mostraste a tua mais bela versão. Claro que tu és sempre belo, Rafael, não é essa a questão. Mas nós sempre criamos um processo de sedução entre o homem e a mulher, da mesma maneira que o consumidor e o fornecedor devem ter esse relacionamento. Então, não é mentir. E fica aqui explícito que eu não disse para você mentir. Estou a dizer que tente criar um texto que faça com que o seu produto fique melhor, sou o melhor. Por exemplo, na comida é sempre exacerbado os sentimentos, o cheiro, o sabor, que está quente. Se vocês repararem, grande parte, e é um exercício fácil de fazer, se forem a sites ou a Facebooks de restaurantes que estão a fazer este tal serviço de entrega, falam sempre que entregue bem quentinho, a sua refeição mais saborosa, um cheiro de chorar por mais. É sempre exacerbado esse. Às vezes, empiricamente, às vezes as pessoas nem estão a pensar muito nisso, porque é uma coisa que já está embutida nelas, mas a verdade é sempre essa. É exacerbar, enfatizar e dar força no texto. Também na fotografia. Eu tirei duas fotografias aqui. Eu cheguei, não vou dizer que cheguei cedo, porque não cheguei, eu vim do Porto, mas cheguei e tirei duas fotografias para te mostrar dois exemplos péssimos de fotografia. Um é o tipo que acha que tira boas fotografias. Então, é o exemplo um, se faz favor. E é o tipo que acha que tira boas fotografias. Então, tirou uma, nós vamos imaginar que vamos vender o garrafão da Sara, que é uma das meninas aqui do Coriagos, e ela acha que tirou uma fantástica fotografia do garrafão. Só que cortou a fotografia em cima. E tirou a fotografia num formato em que não é prático para nenhum site. Nenhum site quer uma fotografia assim. Os sites querem ou o quadrado, ou o tradicional 16 por 9, que é como a maior parte dos sites recebem as fotografias. Mas a fotografia, tecnicamente, até parece bonita, mas não mostra o topo da tampa, que é uma coisa crítica para quem vai comprar, sei lá, eu se prende, se não prende, porque estas coisas depois têm umas molas que tu podes prender para o cinto e tal. E a fotografia parece, à primeira vista, bonita, mas não corresponde às necessidades do cliente. Da mesma forma, ele fotografou ao contrário. Estás a ver? Em vez de dizer 0,8 litros, diz L8.0. Não é assim que se fotografa. E tem, eu por acaso aqui não se percebe, porque o fotógrafo é péssimo, mas diz lá uma gradação, tem lá uns risquinhos com uns textos que também não se vêem. Então, esta fotografia, à primeira vista a pessoa achou que estava muito bonita, mas não está, não funciona, o consumidor não a vai entender. E tirei outra, que ainda é outro tipo de pessoa. Por favor? Que é a fotografia do, olha, se quiseres leva. Exato. É naquela base do, pá, mas eu estou a comprar a baia, as cadeiras, o tablet, olha, o tablet também está à venda, que avariou hoje, eu vendo em peças, mas o, eu vendo tudo. Sim. Então, o consumidor espera fotografias profissionais. Porquê? Porque é o hábito, podem tirar, que eu até já estou a ficar enojado. Mas o consumidor espera fotografias profissionais. Hoje, se tu fores comprar um carro em segunda mão ou qualquer coisa, tu esperas boas fotografias. Os telemóveis têm boas máquinas fotográficas, não é preciso, é aquela coisa mais óbvia. Qualquer pessoa que vai vender um carro em segunda mão sabe que deve de ir lavá-lo e fotografá-lo antes de... Porque se tu tirares fotografia com o carro todo sujo, quem é que vai comprar o carro. Exato. Então, é um bocadinho de bom senso, mas também de sensibilidade para com o utilizador. Outra coisa, é esta questão do formato. Aquela primeira fotografia estava fora de formato para nós percebermos isso. Muitas vezes, as fotografias, se carregarmos uma fotografia como aquela primeira, na maior parte dos sites, eles vão fazer um crop ou então vão fazer um expand em que distorcem a fotografia para ela caber no site, na programação do site. Então, são pequeninas coisas, mas são dicas importantes e eu acho que mesmo muito importantes para o utilizador. Outra coisa é a comunicação. Nós estamos a viver um tempo em que as redes sociais são importantíssimas, mas que estamos em mudanças. Dou-te um exemplo. E não querendo fazer publicidade, o WhatsApp agora está sobre um grande ataque, porque há uma questão da fusão com o Facebook e há muita gente a migrar para outras plataformas. Já que falou o WhatsApp, tem que falar outro. Faço o Telegram, Viber, Signal, essas coisas todas. E era precisamente por aí que é, quem está num negócio de trabalhar via internet tem que estar disponível nas várias plataformas. Porquê? Porque quando os nossos utilizadores mudam, imaginemos para o Telegram ou para o Signal, nós temos que estar lá, porque eu não vou deixar de falar com os meus consumidores, porque... Percebes? No Brasil, no Brasil aconteceu uma coisa muito engraçada, que é... Lá as operadoras têm aqueles tarifários, e tem aqueles tarifários específicos de ligar, que ligar para uma operadora é... Então, acontecia por vezes de num placar, você ter quatro, cinco números de telefone para a mesma coisa. Para facilitar... Nós chegarmos a ter isso cá também. Agora já não está tanto, porque são tarifários transversais. Mas acontecia isso, de ter os vários números de telefone, os bancos, por exemplo, quando tinhas aquelas linhas de telebanking, eles tinham para a operadora A, para a operadora B, para a operadora C, para a linha fixa. E é um bocadinho isso, é ter plataformas disponíveis para contactar sempre com os utilizadores e estar sempre disponível para o utilizador. Porquê? Porque se o utilizador muda e nós não mudamos, alguém vai encontrá-lo do outro lado. Ele não vai deixar de comprar. E o importante aqui é comprar a nós. Isso também tem a ver com a divulgação do produto também. Por exemplo, se é só Facebook, se é Instagram, se é OLX, por exemplo? É assim, por exemplo, o OLX, dás um exemplo bom, que o OLX tem uma plataforma própria. Eles tentam condicionar o consumidor a comunicar através do site deles, para ganhar a comissão e para o cliente não sair de lá. Até havia antigamente, não sei se ainda estão ativas as ferramentas para evitar que se pusesse o número de telefone e para a pessoa te contactar diretamente. Mas a questão é um bocadinho essa, é estar disponível em todo o lado, a todo o tempo, para que o consumidor nos consiga aceder. Dito isto, é muito complicado e eu não estou, não é fácil estar sem todo o lado ao mesmo tempo. Até porque depois passamos o tempo a ver as várias plataformas, se há mensagens, se não há mensagens, se mandar uma mensagem direta no Instagram, se foi por SMS, se foi por Skype, se foi por WhatsApp, Telegram, Signal. E perde-se muito tempo e por isso é que eu muitas vezes digo que redes sociais é quase uma vida própria. É preciso quase ter uma pessoa só para estar a supervisionar isso, especialmente quando o negócio é grande, até às vezes mais do que uma pessoa, uma equipa, porque são milhares de mensagens. Dou-te exemplos práticos, há muita gente que precisa mesmo de ter gestão de redes sociais. Mas é engraçado isso e é interessante porque é uma evolução constante do que está a acontecer. O mundo está a avançar e as plataformas vão mudando e evoluindo e nós temos que avançar e evoluir. Tu provavelmente não és do tempo, porque tu és mais novo que eu. Eu sou do tempo do i5, que era a plataforma que toda a gente estava lá e as pessoas saíram do i5 para, na altura, se não me engano, o Facebook. Do Facebook já toda a gente mudou para o Instagram. O que vier a seguir vai... porque é uma evolução constante e um empresário que queira prevalecer e ser vitorioso tem que surfar a onda, manter-se em cima da onda. Eu hoje estava com um empresário do Norte na área da construção civil e achei impressionante ele dizer-me, para nós a crise neste momento não é um problema. Toda a gente está a remodelar as casas, toda a gente está a pintar as casas, toda a gente está a construir anexos, a mudar o chão. Eu estou a vender como não vendi em 2019 nem em 2018. Agora, eu sei, e achei engraçado isso, eu sei que eu vou pagar esta fatura mais à frente. Eu não estou a pagá-la agora, mas eu vou pagá-la mais à frente. E eu pensei, mas ele tem esta noção de que o mercado vai descer. Mas o que é que ele fez? Então eu já tenho plataformas e já estou a pensar que o dinheiro que eu estou a ganhar agora vai ter que servir para alavancar outras unidades de negócio que eu tenho, para quando a construção descer eu estar noutro sítio. Já não estou aqui onde isto está a cair. E é um bocadinho isso que eu espero de um empresário ou de um empreendedor, ou de alguém que pretende ser empresário ou empreendedor, é ter uma leitura mais ou menos constante do mercado e estar a posicionar-se para nunca cair ou nunca estar no sítio onde cai a bomba. É um bocadinho isso. O importante aqui é nós darmos a despertar esse interesse, porque hoje na internet, como você disse, tem muita informação. Mesmo isso que você falou das fotos, tem muitas coisas. Sim, e há aplicações, há vídeos no YouTube, há muitas coisas que facilitam. Por exemplo, nas aplicações e sem fazer publicidade, é uma das plataformas mais fortes do mercado nisso, qualquer telemóvel instala-se o Photoshop, vai-se à store da plataforma do telemóvel que nós usamos. E o Photoshop tem uma versão gratuita, livre de pagamentos, em que permite fazer o tal crop da imagem, adaptá-la para as várias plataformas. Diz lá logo, anúncio no Facebook, quadrado para o Instagram, não sei o que é para não sei o que mais. Tem lá logo as opções todas para se fazer os crops. Pode ajustar a luz, pode focar, pode desfocar. 30 por uma linha, que é uma expressão que eu gosto muito de usar, mas muitas coisas que se pode fazer e adaptar logo a foto em tempo real, sem precisar de estar a contratar pessoas para uma primeira fase, para aquilo que muitos estão a começar. É uma ferramenta fácil e que se você ainda não sabe trabalhar com ela, vai ao YouTube, põe como usar Photoshop no telemóvel e aparecem dezenas de pessoas em russo, em português, em inglês, em brasileiro, a explicar-lhe como é que se faz. E tem essa vantagem competitiva de as suas fotos parecerem mais bonitas do que são na primeira fase. E depois, desculpa, mas acho que tenho que pedir, limpem as objetivas antes de fotografar. É muito simples. Você pega no telefone, faz assim e tira a fotografia. Porque milhares de fotografias que se vêem de todo o lado, com dedadas e com borradas, que é só a lente suja. Então, é muito simples, é só limpar a lente antes de fotografar. É isso mesmo. Então, eu penso que está tudo dito por agora. Muito obrigado. Vou pedir aqui ao Bruno para ver aqui o plano que está aqui na tela. Nós temos no nosso site e você pode entrar aqui no Basta Querer. Está aqui assim o site bastacrer.com. A ver? Sim, sim. Que é o meu site deste programa. Perfeito. E o Bruno diz que... Onde é que eu vou buscar isto agora? Agora vem aqui à parte onde diz ferramentas de evangelização. Carrega lá aí ou tem que carregar aqui? Exato. Ferramentas de evangelização. E agora? Aqui vamos para baixo, onde diz homens de negócios. E há aqui um item que diz homens de negócios. Homens de negócios. Então, carrega-se aqui. Exatamente. E vai abrir uma página onde contém toda a informação que nós temos a nível de homens de negócios. Eu vou pedir ao posto para ir para baixo. E cá em baixo, claro que temos a visão, o programa que existe também para apoiar. Temos vários materiais. E cá em baixo tem uma vertente que diz artigos. E já no site já existe... Artigo, escolhe aqui. É esse aí? Exatamente. Já existe este artigo que diz Clube Executivo, basta querer. E se você carregar aqui... Quem está a filmar ali? É, é bonito. Põe este aqui. Mais um daqui. Portanto, aqui este artigo, o que é que tem cá dentro? Você já consegue neste artigo ver todos os vídeos acerca do Clube Executivo do Basta Querer. Exatamente. Vamos carregar aqui. E se você vir aqui para baixo, você já tem, por exemplo, o Basta Querer, que começou dia 5 de Janeiro. Se você quiser, por exemplo, não conseguiu ver o programa ou não encontra no YouTube. Vem aqui ao site, carrega e tem as duas partes. Então, qual é o último? O último foi dia 26, exatamente. Este aqui? Exatamente, este aqui. Eu vou carregar aqui no meu tablet. E aqui você tem... Agora deixa eu ver o ecrã todo, assim está bom. Eu tenho o quê? Ponha só um bocadinho para baixo, que aqui em cima tem o título. Tem aqui o Clube Executivo, como abrir uma loja que foi falado então no programa passado, ou seja, há uma semana atrás. E depois a segunda parte... Está, isto é a primeira parte do dia 26. Exatamente. Como abrir uma loja. E depois a origem dos problemas do Clube Executivo está aqui. Então se eu carregar aqui neste vídeo aqui, eu vou ver qual é a coisa. Sim, vai ver o programa da semana passada que foi feito e está disponível para a pessoa rever, tirar dicas, notas e isso vai ajudar de certeza todas as pessoas. Mas ele não está em fullscreen aqui no meu porquê? O que é que eu faço? Ah, é voilá. Aqui está. Olha este gajo é parecido comigo. Não me digas. Estás aí a falar o quê? Exatamente. Então, esta é uma ferramenta muito boa, mas nós também temos mais coisas para os homens no negócio, temos artigos antigos, não é? Se vier aqui, ler artigos, carregar aqui... Ler artigos. Sim. Ler artigos. Também tem aqui, sim. Revolução de problemas, marketing, gestão de times... Mas carregamos aqui, temos o conjunto total. Conjunto. Exatamente. Então já temos estes artigos todos disponíveis. Tem liderança, tem liderança emocional, estilos de liderança, tem análise SWOT, isso é muito importante, é básico, análise SWOT. Então. Fico... Ah, foi o meu tablet. Exato. Ok, análise SWOT. Arte de comunicar, outro. Se você não souber falar bem, não se entende. Resolução de problemas... Ai, agora fui muito para baixo. Marketing, gestão do tempo. Tem aqui muitos temas. Como fazer projetos. Esta é uma coisa que tem vários vídeos. Má-Postamental tem vários vídeos. Portanto, você tem aqui já uma verdadeira escola para você poder aprender. Obrigado, Bruno. E, portanto, eu aconselho todo empresário a estudar e a adaptar-se a esta era nova. Quanto mais você estudar, mais você vai saber e ter resultados. Bom, bom, bom. Quanto mais vocêimpression da sua linha. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma